Olá, tudo bem? Eu sou Paola Tucunduva, coach de negócios, e hoje eu estou aqui para falar sobre vendas. Essa semana eu fiz uma palestra para um grupo de americanos, pessoas do sul da Flórida, Texas, todos os lugares dos Estados Unidos, sobre esse tema de vendas. E foi muito legal porque todo mundo participou, tinha muita experiência nessa área, e eu fiquei assim muito inspirada para gravar esse vídeo. Porque o que é vendas? Vendas é principalmente relacionamento e conexão com o seu cliente. Isso tem sido muito falado, mas infelizmente eu ainda vejo muitas empresas, muitos vendedores, muitos empreendedores que não conseguem praticar isso. E se eu puder resumir em uma frase, em vendas, não fale sobre você, fale sobre o seu cliente. Fale sobre a pessoa que está lá do outro lado, que está te ouvindo. Toda vez que você fala a minha loja, o meu produto, eu quero isso ou aquilo, você está se distanciando desse cliente. Toda vez que você fala, você que tem um determinado problema ou necessidade, que está sofrendo com tal coisa, a pessoa se conecta e para tudo que ela está fazendo para prestar atenção em você. Ontem eu assisti uma live de um dos maiores especialistas em copy. O que é copy? Copywriting é a arte de escrever textos persuasivos. Hoje em dia, no marketing digital, tem sido muito usado para alcançar vendas. E o Beto, da Empiricus, é hoje um dos maiores especialistas em copywriting no Brasil. Muito conhecido por todo o material que eles fazem na área de vendas. E ele traz exatamente isso. Quer dizer, agregando a esse conceito de que vendas é conexão, ele também fala que vendas é emoção. Você conquista a pessoa que está lá do outro lado pela emoção. Falando da emoção dela. E depois você traz a parte racional, lógica para confirmar que ela compra. E isso é conexão copy. Essa técnica tão moderna de escrever persuasivo é basicamente a capacidade de se conectar com quem vai ler essa mensagem ou quem vai assistir o seu vídeo. Então, você veja que podemos falar das técnicas mais antigas de vendas ou das técnicas mais modernas, mais persuasivas desse mundo digital do copywriting. E todos têm esse ponto em comum. Vendas é conexão. E para eu criar conexão, eu não posso falar sobre mim ou sobre o meu produto. Eu preciso falar sobre o meu produto. Eu preciso falar sobre o meu cliente. Sobre a dor dele. Sobre a solução que o meu produto vai trazer para resolver o problema dele. Qual que é o benefício que ele vai ganhar ao comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, a essência de vendas é essa. Teve uma vez que eu participei de um programa da Globo. Programa O Que Será? E lá nesse programa, eles trouxeram um empreendedor que estava tendo algumas dificuldades na empresa dele. E ele vendia cortinas. E conforme a gente foi conversando, ele estava lá para conhecer um pouco os meus desafios e para eu compartilhar com ele a minha experiência para ajudá-lo. E num determinado momento, eu percebi que ele estava com problema financeiro porque tinha poucas vendas. E eu, então, propus a gente fazer uma simulação de vendas e ele tentar me vender. E ali naquela conversa, antes mesmo de perguntar por que eu estava interessada em comprar uma cortina, ele já saiu falando sobre o tecido da cortina, sobre a qualidade do trabalho, do produto deles, assim, de uma forma mecânica, valorizando qualidades técnicas, sem nem mesmo entender o que eu precisava. Então, isso demonstrou que esse é o maior erro que as pessoas fazem na área de vendas. Essa semana também, eu recebi uma mensagem da pessoa querendo marcar uma reunião, falando muito do meu trabalho, e que queria me apresentar um projeto incrível, e que ele me acompanhava, tinha assistido o podcast que o Flávio Augusto fez comigo, o GVCast, e que ele, então, queria muito me conhecer se eu teria meia hora para falar com ele. E aí, depois de muita insistência, eu decidi marcar um Zoom, consegui um espaço na minha agenda e marquei. Ok, muito simpático, começamos a conversar e tal. E aí, ele falou, não, então, eu estou aqui para te apresentar. E abriu um PowerPoint e desimbestou a falar sobre Juness. Até o momento em que ele apresentou o primeiro slide, ele deixou um certo suspense, ele não falou qual era o novo projeto. Mas quando ele apresentou Juness, eu já conheço Juness há muito tempo, uma metodologia muito bacana, uma empresa incrível, mas eu não tenho perfil para isso. E já tive muitos convites, tenho amigas que fazem um trabalho incrível com a Juness, mas eu sinto que não combina com o meu estilo. Meu foco é realmente o meu trabalho como business coach, como comunicadora, e esse trabalho da Juness não está alinhado a isso. Só que ele não respirava, ele passou do primeiro slide, ele ficou 25 minutos falando a apresentação dele, sem respirar, só listando e valorizando todos os produtos da Juness. Eu comecei, no começo eu respirei fundo, falei, não, deixa eu esperar ele dar uma brecha, ele me perguntar alguma coisa, para eu comentar com ele, que eu já conheço, que a gente pode ser mais objetivo nessa nossa conversa e tal. Poderia até dar algumas dicas baseadas na minha experiência, mas não. Ele fez 25 minutos sem parar. Quando estava chegando a 5 minutos do final, eu tinha, só aqueles 30 minutos eu precisava desligar pontualmente, porque eu tinha um cliente logo depois. E aí, como ele não parou, depois de 25 minutos, eu falei assim, olha, vou te pedir licença, mas tem um detalhe, eu já conheço a Juness, tenho várias pessoas, amigas conhecidas e até clientes que trabalham com a Juness, mas eu não tenho perfil para isso. Então, eu vou precisar, você vai me desculpar, te interromper, mas eu preciso desligar essa ligação, porque eu tenho um compromisso logo depois. E se eu puder te dar uma dica, no momento, você me abordou valorizando o meu trabalho, teve muita persistência e, ao mesmo tempo, foi muito delicado na sua abordagem, atencioso, por isso que eu decidi abrir esse espaço para você. Parabéns! Só tem um detalhe, no momento em que você começou a fazer um pitch de venda, sem nem mesmo perguntar se eu conhecia a empresa e os produtos, você falou na sequência direto, sem respirar, durante 25 minutos. Depois dos primeiros cinco minutos, da qual você nem procurou saber se eu estava me conectando com tudo aquilo que você estava falando, eu me desliguei e você nem prestou atenção nos meus movimentos dos olhos, para onde eu estava olhando. Se você tivesse feito isso, você teria percebido que eu não estava mais prestando atenção na sua apresentação. Procurei ficar quieta por uma forma de educação e porque eu tinha reservado esses 30 minutos para você. Então, espero que esse feedback possa te ajudar. Parabéns pelo seu trabalho e a gente pode se falar numa próxima oportunidade. E desliguei! Então, esse é mais uma pessoa que perdeu a chance de estar 30 minutos comigo ali, podendo fazer uma abordagem onde ele procurasse primeiro entender e falar sobre mim e não sobre ele, entende? E eu vejo que isso é um erro que se repete, por isso eu faço questão de trazer aqui essa dica. E eu vou convidar você, a próxima vez que você for fazer uma vendas, liga o gravador do seu celular, depois escuta, presta atenção se você conseguiu se conectar com o seu cliente, se você conseguiu perguntar para ele o que ele queria, se você conseguiu falar sobre a dor dele, o problema dele e como você pode ajudá-lo a resolver esse problema. Porque você vai perceber que muitas vezes você não está tendo o resultado que você gostaria em vendas, porque você precisa mudar algum, assim, esse seu padrão de trabalho. Acabou aquele tempo que o pessoal fazia aquelas anúncios de Casas Bahia, venha já, compre essa geladeira pelo menor preço e a loja enchia. Até hoje não tem mais. Por quê? Porque preço é uma coisa que se você procurar na internet, você sempre vai achar um pouco mais barato. E as pessoas não estão procurando necessariamente preço, elas estão procurando a solução dos problemas dela. Lembre-se, o cliente compra pelas razões dele e não pelas suas. Não adianta eu achar o meu produto ou serviço lindo, maravilhoso. Se eu não conseguir me conectar com o cliente, ter certeza que o cliente tem um problema, uma necessidade que o meu produto ou meu serviço possa atender, não vai adiantar nada. Eu posso gastar um tempo meu e da outra pessoa. Legal? Olha só, vou adorar receber feedback de vocês. Você já se inscreveu aqui no meu canal? Dá um like, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, suas dúvidas e quem sabe até uma sugestão. Vou adorar gravar um vídeo para atender aí o seu pedido. Muito bom estar com vocês aqui e até o próximo.